Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, se possível, compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Pessoal, na sua opinião, vocês acham que a Griselda deveria dar uma segunda chance para o Pereirinha, já que ele voltou, e fazer uma só família e todos morarem juntos em uma só casa? Vocês acham que ela devia fazer isso? Assim só na sua opinião, ou vocês acham que ela deveria dar uma chance para o Guaraci? Deixe o comentário. Neste vídeo, você vai ficar sabendo o que vai rolar na novela Fina Estampa, no capítulo de terça-feira, dia 5 de maio. Vamos conferir o que vai rolar na novela? Essa novela é muito show de bola. Na terça-feira, dia 5 de maio, Pereirinha é resgatado pelos bombeiros, e Celeste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé e Antenor e avisa que o pai está de volta. Tereza Cristina diz que promoverá uma festa no dia em que Griselda for morar no condomínio. Griselda fala para Pereirinha que Guaraci é seu noivo. Juan Guilherme diz a Fábio que deixará de sair com diversas mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a certidão provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e Amália decidem se o pai fica ou vai embora de casa. Ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho